Agora, minhas lindas, tem coisa mais gostosa do que a gente se cuidar e relaxar em casa? Não é gostoso isso? Eu, olha, eu tenho umas coisas que eu faço, por exemplo, eu não vou todo santo dia no salão. Por quê? Porque eu gosto de fazer a minha maquiagem. Às vezes eu gosto de tirar a minha sobrancelha, é o meu momento, tá? E relaxar em casa com uma máscara maravilhosa? Adoro, adoro fazer máscara no cabelo caseira. Hoje vocês vão aprender a fazer uma máscara natural pra pele. Olha só que legal, roda! Olá, meu nome é Oriana e hoje eu vou ensinar pra vocês uma máscara natural feita com argila, que se chama Cupcake. Vamos aos nossos ingredientes. Esse aqui é o óleo de gergelim. Nós temos a nossa glicerina vegetal. Óleo essencial de lavandinho, óleo essencial de camomila e uma argila de acordo com a sua pele, que pode ser a negra ou a rosa, com algumas florzinhas de calêndula ou a verde. Nós vamos dar início agora à receitinha, tá bom? Então, bem caseira, pra pessoa poder fazer em casa. Vamos colocar uma colher de olhinho vegetal de gergelim. A pele não vai ficar oleosa. Uma colher de glicerina vegetal. Umas gotinhas, uma gotinha de lavandinho. Uma gota da camomila. E umas duas colheres da argila. E vamos mexer. Vai formar uma pastinha bem lisinha. Caso precise de mais glicerina, você vai acentuando mais, colocando, até formar a sua pasta. Olha como ela fica bonita. E ela já tá assim pronta pra ser aplicada no rosto. Essa argila verde, ela é ótima pra quem tem pele oleosa. Tira toda a oleosidade da pele, deixando uma pele mais viçosa. Principalmente quem tem acne também. Você vai passar na pele, evitando a região dos olhos, né? Pra não cair dentro do olho. Esperar secar um pouquinho. E aí você pode retirar com água morna. Ela fica bem... Ou com esses disquinhos que se chamam eco pad. Você molha o disquinho e passa no rosto. Tirando toda aquela argila que já tá seca. Então, gente, fica a dica aí dessa mascarinha que se chama cupcake, por parecer tipo um docinho, né? E aí você pode usar todos os dias na sua pele e sentir os benefícios da argila. Tá bom? Fica a dica e até mais! Olha, a argila é tudo de bom, gente. É muito bom, né? Deixar a pele limpa, hidratada, com aquele brilho natural que a gente tanto ama. Não é verdade? Eu faço um tratamento de argiloterapia no meu cabelo que é maravilhoso. Então, aposta na argila, faz aí, tá? Relaxa aí na sua casa. Você merece, tá bom? Tá bom? Eu faço um tratamento de argila.